Fala Felipe Bueno! E aí Samuel! Como é que vai o amigo? Tudo certo? Tudo certo! Como é que foi a terça pra quarta-feira? Tudo tranquilo, tudo dominado! Eu preciso dizer então pro torcedor do Grêmio que essa terça pra essa quarta-feira foi mais ou menos assim, se arrastando. Pois é, o Grêmio não conseguiu ganhar de novo fora de casa. É, se arrastando. Mas tem 15. É, se arrastando. Logo, sem perder, hein? Samuel, tá assim durante praticamente toda a Série B. A gente fala mais nos pontos que o Grêmio deixa de ganhar do que nos pontos que o Grêmio conquista. Pois é. Ah, mas o Grêmio tá no G4. Tá no G4, o que prova que o nível da competição, de fato, é muito baixo, Samuel. Ainda no G2? Ainda no G2. Ainda no G2. O Grêmio fora de casa, Samuel, tem uma vitória, uma derrota. E eu nem sei se foi o oitavo ou o nono empate ontem. O Grêmio praticamente empatou todos os jogos que disputou, Samuel. É muita coisa pra um clube do tamanho de um Grêmio, pra um time que tem esses jogadores e pra uma folha salarial que, olha, somados o segundo, o terceiro e o quarto colocado, atingem essa folha salarial do Grêmio. Felipe, mas teve esse lance aí que o Bitelo foi expulso. E tinha que ter sido expulso. Ah, mas foi sem querer. Ah, se eu trombar em ti e te derrubar sem querer. E quebrar uma perna sem querer. Sem querer também é falta. Se for dentro da área, é pênalti. Se tropeçar na bola e sair, vai ser lateral. Foi sem querer que ele acertou o jogador. Foi um lance bem feio. Acredito que possa ter sido sem querer. Não é da índole do Bitelo cometer aquele tipo de falta. Mas comprometeu o jogo, né? Comprometeu e foi um lance muito feio. Expulsão direto, não teve nem dúvida, tá? Não teve nem discussão. O Diego Souza poderia ter feito esse golaço aí e acabou chutando pra fora. E a Chapecoense teve mais volume de jogo do que o Grêmio. Só que aí abusou na bola aérea. E na bola aérea, quase sempre o Jeromel, ou até mesmo o Bruno Alves, um dos dois, deu conta do recado. O Lucas Leiva entrou ainda durante o primeiro tempo do jogo também. Ou seja, Samuel, pra um jogo específico, que o time tem um a menos desde o primeiro tempo do jogo, eu não acho ruim voltar com um empate. Agora, praticamente não finalizar, oferecer poucos riscos ao adversário, mesmo com um jogador a menos. Quantas vezes a gente já viu o Grêmio com um jogador a menos? Conseguir com dois jogadores a menos, com três a menos, com quatro a menos, como foi na Batalha dos Aflitos aquela vez, conseguir superar o adversário. Mas o Grêmio não criou pra isso. O Grêmio jogou mal mais uma vez, o Grêmio vacilou mais uma vez em termos de desempenho. Em termos de pontuação, tá ali. E pode perder o segundo lugar pra Vasco, pra Bahia ou pra Vasco e Bahia. O que não vai acontecer nessa rodada é sair do G4. É, mas pode, não, pode ficar em, vai, pode ficar em quarto, né? Em quarto. No máximo em quarto. É. Quarta colocação, ficando atrás de Vasco, que tem 35, o Grêmio tem 37 e o Bahia tem 34, pode chegar aos 37 do Grêmio. Exatamente. E aí todo mundo acaba passando o Grêmio por aquele critério do número de vitórias, né? Sim. O Grêmio venceu muito pouco. Esses empates... Nove vitórias o Grêmio. É, vê o Bahia aí. O Vasco também, nove... Tá, mas é que daí o Vasco passa por pontos, né? O Bahia, o Vasco por pontos. É. O Bahia dez vitórias, uma mais que o Grêmio. É, então se o Bahia empata em pontos com o Grêmio, o Bahia já vai passar o Grêmio por ter mais vitórias. Vai ter duas vitórias a mais, né? Exatamente. Vai ter uma vitória a mais, na verdade. Tem dez e o Grêmio tem nove. Sim, mas se ganhar vai pra onze, né? Sim, duas, é verdade. Entendeu? Mas ainda estaria no G4, tá? O ponto, assim, ó, pacífico, Samuel, que recém tá começando o segundo turno, tá? Eu acho que o torcedor do Grêmio, assim, ó, ele já tá saturado, ele não aguenta mais. Se der um contrato pro torcedor do Grêmio assinar, vamos subir no quarto lugar, jogando mal, empatando todas em zero a zero, eu acho que o torcedor assina esse contrato. Acho que o torcedor já perdeu aquela esperança de ter um bom futebol, de conseguir ter um bom desempenho, de conseguir chegar à liderança da competição. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, né? Agora vão ter dez dias de preparação, ó o que eu tô falando, dez dias de preparação pro próximo jogo, que é fora de casa, na sexta-feira da outra semana contra o Guarani. É bastante tempo. Não é depois de amanhã, é na sexta da outra semana, já lá em agosto, acho que é cinco de agosto, que o Grêmio vai enfrentar o Guarani fora de casa. Ou seja, tempo o Roger vai ter de sobra. Quer escalar o Lucas? Não quer? Quer mexer nisso? Quer mexer naquilo? Quer fazer alteração disso, alteração daquilo? O tempo ele vai ter. E pra finalizar de Grêmio, Samuel, são 15 jogos de invencibilidade. Pô, Felipe, mas tá sempre criticando e o Grêmio não perde a 15 jogos? Pois é, Felipe, tá sempre criticando e o Grêmio não perde a 15 jogos. É, é, é o que demonstra exatamente o nível técnico da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem, né, que se o Grêmio atingisse essa marca, seria histórica. É um recorde, Samuel. Nenhum clube, em todas as edições de Série B, conseguiu, Série B, né, conseguiu ficar 15 jogos consecutivos sem perder nenhum jogo. É, vamos à diferença do Grêmio por ano passado, que o Grêmio também tava, era uma crise maior, a verdade, ano passado, né? Ah, sem dúvida. Crise, até porque hoje tá na segunda divisão por isso. Mas aconteceu algumas coisas que acontecem ainda hoje no Grêmio e não pontuava. Hoje, com as coisas ruins que acontecem, o Grêmio acaba pontuando, né? Porque os outros, com todo respeito, é que assim, ó, eu sou contratado aqui na Record TV, no quadro do Balanço Geral, aqui no Balanço da Rede, pra gente analisar futebol. Eu quero sempre que Grêmio Internacional e Juventude joguem bem, tenham desempenho, apresentem bom futebol. Se não der, tá bom, vamos na base da força física, vamos na base da imposição, numa bola parada, quem sabe, num cruzamento, um gol do Diego Souza de cabeça, tá bem. Só que a partir do momento, Samuel, de que a gente tá na segunda rodada do segundo turno, e eu reforço mais uma vez aqui, tenho você como testemunha e todos os nossos telespectadores, a gente fala muito mais de pontos negativos do que de pontos positivos, é porque, de fato, a campanha, ela não tá empolgando. E hoje, o Grêmio está na segunda colocação da Série B. O que que os outros 18 clubes da Série B vão pensar se o Grêmio não tá conseguindo ter um bom desempenho e tá na segunda colocação? Vão pensar, se a gente batalhar um pouco mais, a gente alcança. Pois é. Vamos lá, vamos pra cima. Pois é. E esse é o nível. Esse é o nível e é isso que tá sendo apresentado na Série B do Campeonato Brasileiro. Samuel, agora eu quero saber de ti. O que é? Cadê a gauchada palpiteira? Ai, tem gente boa de palpite, uma barbaridade. Tu sabe que nunca me ofereceram nada, Felipe, nada, nada pelos meus palpites, é. Tu que é bom no palpite, né? Bom, aqui todo mundo sabe que quando eu falo, acontece. E agora eu dou uns palpites e eles me rendem, sabia? É, isso acontece na Premier Bet. Vem comigo aqui, vem. A primeira bet é 100% gaúcha, te paga no Pix e não tem que esperar acumular aquele monte pra receber. Na Premier Bet, tu já retira o teu prêmio a partir de R$ 1,00. E no primeiro depósito, via Pix, tu ganha 100% de bônus até 500 pila. Samuel, é ou não é uma barbada? É uma barbada, é verdade, Felipe. Faz que os palpites te renderem uma boa grana nos principais esportes do mundo. Tem o futebol ali, tem o box, tem o UFC também. Acesse agora betpremier.bet ou escaneia, o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Te diverte e ainda garante uns pila, minha gente. Bet Premier, a primeira bet 100% gaúcha. Vem com a Premier Bet. Gaúcha, decoração. Vem. Chama o Roger agora ou já vamos pro Inter, Vini? Dá só uma assoprada aqui no meu ponto. Roger. Roger Machado? Roger Machado. Então tá. É porque depois de um jogo como esse, né? Todo mundo fica esperando a diretoria se manifestar, o técnico se manifestar. E a gente separou um trechinho do que disse o comandante gremista. Vamos acompanhar. Levamos um ponto, que ele é importante, mas penso que pelo que nós vínhamos produzindo até os 30 minutos, quando o Betelo foi expulso, eu penso que nós manteríamos a chance de vencer com 11. muito aumentada, né? Porque nós vínhamos dominando ali o jogo, né? E criando algumas importantes soluções pra chegar no gol da Chapecoense. Como o Grêmio vai ficar todo esse tempo sem jogar, né? A gente vai ter a semana inteira, a outra semana, e vamos ter ainda quinta e sexta-feira. É, muito. Já vamos combinar aqui, ao vivo, que um dia a gente vai abrir o nosso WhatsApp aí. Não é agora. Mas a gente vai abrir pro torcedor gremista se manifestar. Se subir tá bom, ou precisa subir com desempenho? Eu quero saber, eu tô curioso pra saber o que o torcedor gremista vai responder. O que quer subir, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quer voltar pra Série A. Aos trancos e barrancos serve? Ou deveria já estar jogando um futebol plasticamente melhor, com os jogadores que tem, com a arena lotada, com a folha salarial? Acho que a gente pode fazer até amanhã. Podemos fazer amanhã, sim. Podemos fazer amanhã, né? Podemos fazer amanhã. Aí amanhã o pessoal aí, principalmente os gremistas, fiquem bem à vontade pra mandar o palpite. Pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Ô Felipe, o Roger pontuou bem, depois dos 30 minutos com a expulsão do Bitella, a coisa de gringolou. O Roger, dá uma dura lá dentro no Bitella ou não dá? Como é que funciona depois do jogo? Ah, Samuel, nesse lance aí eu acho que nem dá uma dura porque foi tão... Acho que a palavra é bem aquilo que a gente falou antes, né? Foi tão sem querer assim, né? Acho que ele não viu, cara. Ele não viu que vinha um jogador e foi tentar dominar a bola e acertou uma voadora no pescoço do jogador da Chapecoense, né? Acho que nesse tipo de coisa não tem, Samuel. Agora, se ele cometesse um lance bobo, uma falha boba e fosse expulso... Aí sim. Ah, eu acho que o Bitella deveria pedir desculpa para os seus companheiros e certamente o Roger, Jeromel, os capitães do time, Diego Souza, esses aí chamariam o jogador para uma conversa. Mas como foi um lance, como a gente fala, de fato aleatório, assim, foi meio sem querer, eu acho que só um pedido de desculpas ali e está tudo certo. O que não está certo, né? É essa situação do Grêmio. O que está certo também é a solução financeira. Não entre em bola dividida, porque com a solução financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Super certa, Felipe. Boa tarde para ti e para você que está acompanhando aqui o esporte. Olha só, meu amigo, dinheiro bom é dinheiro que sobra no teu bolso, você já sabe disso. Mas a pergunta é, aonde tem ido todo o teu dinheiro? Está indo em dívida abusiva? Entra pela uma mão, sai pela outra, está devendo todo mês de junho, julho, vai entrar agosto endividado, não sabe o que vai fazer, está causando briga dentro de casa o teu problema? Então, 983247244. Se você tentou negociar com o banco e não deu certo, o número certo está aqui e a gente está aguardando a tua mensagem. Mas antes, eu quero que você dê uma olhadinha nesse recado. Meu nome é Claudinei dos Santos, financei este carro, minha dívida era de R$ 12.881. Com a solução, eu fiz a quitação de R$ 4.560. Eu economizei R$ 8.321. Faça como eu, venha com a solução financeira. Mais de R$ 12.000 a dívida e pouco mais de R$ 4.000 foi quitada de uma vez por todas e o carro garantido na garagem. Vem correndo para a solução financeira. Obrigado, Ana, está ali, né? 983247244 é a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Sobre o Inter, né? O Inter segue firme na preparação para enfrentar o Atlético Mineiro. Domingo, quatro da tarde, no Estádio Beira Rio. Estreia do Cuca, tá? Confirmada no time mineiro. Durante a atividade da terça, Samuel, e essa notícia, ela é muito positiva, os laterais Fabrício Bustos e Renê voltaram a treinar com bola. Isso significa que eles estão recuperados daquelas lesões musculares na coxa e vão estar à disposição do técnico Mano Menezes. Ainda tem o treino da quinta, o treino da sexta e o treino do sábado. Enquanto isso, o Alan Patrick e o Tyson ainda são desfalques. Eles só vão ficar ou só devem ficar à disposição para o confronto da outra quinta-feira, dia 4 de agosto, contra o Melgar do Peru, pela Copa Sul-Americana. Fora das quatro linhas, o Internacional segue na busca por um atacante e o nome da vez é esse aí, do argentino Nahuel Bustos, de 24 anos. Ele pertence ao Manchester City, atuou nas duas últimas temporadas pelo Girona da Espanha. Ele foi revelado pelo Tajeres, o Bustos marcou 11 gols e deu duas assistências na última temporada, contribuindo para o acesso do clube espanhol para a primeira divisão nacional. Apesar de difícil, o Colorado tem esperanças nessa negociação, Samuel, que se encaminha para um empréstimo. Aí é aquela história com opção de compra, ele já vem com o valor, ó, é X, foi bem durante um ano naquele empréstimo, quer comprar, Inter? Tem que pagar o X? Se não pagar o X, ele voltaria para um outro clube. O que é importante destacar do Inter, Samuel, para a gente finalizar? É a semana livre de treinos e aí tem jogo domingo com o Atlético Mineiro, tá? O primeiro jogo do segundo turno e é no Beira Rio. Depois, na quinta, já tem a Copa Sul-Americana no Peru. Depois, no fim de semana, já tem o Campeonato Brasileiro de novo. E na outra quinta tem esse jogo também contra o próprio time do Peru, o Melgar, só que aí no estádio Beira Rio. Ou seja, vão ser semanas cheias para o Internacional. Campeonato Brasileiro, sábado ou domingo, nessa semana, por exemplo, no domingo, e Copa Sul-Americana na quinta-feira. Sempre lembrando, Samuel, o Inter já está nas quartas de final. Se passar, vai para a semi. Se chegar na semi, são três jogos do bicampeonato. Porque a semifinal são dois jogos e a decisão é jogo único. E esse ano vai ser na cidade de Córdoba, na Argentina. Tá muito perto. Tem chances. Tá muito perto o Colorado. Tem chances. Fazendo uma boa campanha e nós todos aqui na torcida para que o Colorado consiga mais essa conquista. Verdade. Feito, meu amigo. Valeu. Até amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.